Estou em Lisboa, onde decorre o meu romance histórico, Praça do Recio, número 59. Decorro durante a Segunda Guerra Mundial e hoje estou a visitar o prédio que deu o título do meu livro. Quando estava a pesquisar a minha história, encontrei uma brochura que mostrava onde ficavam embaixadas, agências de transporte e outros edifícios importantes e aprendi que no número 59 da Praça do Recio houve uma pensão onde ficaram muitos refugiados. Visitei este edifício, estava em obras e com uma banheira no meio do corredor, por exemplo. Mas, dei-me uma ideia de como era esta pensão quando Clare ficou aqui. E este quarto, número 404, era o apartamento de Clare e do seu tio Vincent. E isto é a vista que elas tiveram do quarto. Com certeza, este hotel não tem nada a ver com a pensão. É muito mais bonito. Mas, dava uma ideia de como era em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial.